Em Joinville, a Câmara de Vereadores aprovou o aumento para os servidores municipais, mas a Prefeitura ainda não decidiu se vai pagar, porque o dinheiro vem da Prefeitura, né? É fácil fazer média em ano eleitoral, mas difícil é pagar com as Prefeituras em situação falimentar. Mas a Fabiane Panza, lá de Joinville, ela vai nos falar um pouco sobre o que está ocorrendo por lá em relação a essa movimentação toda. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Paulo. Pois é, o clima aqui em Joinville é de total expectativa por parte dos servidores municipais. Como você bem disse, o projeto de reposição foi aprovado na Câmara e encaminhado à Prefeitura para a sanção do prefeito. Ele está sendo analisado aí pela Procuradoria do Município, que analisa as questões jurídicas, tudo dentro dos trâmites legais desse processo. O reajuste aprovado foi de 9,83%. E como é que a Prefeitura vai tentar lidar com isso para que não afete o orçamento, não acabe prejudicando outras áreas? Vai diluir esse reajuste em quatro parcelas, sendo que a primeira será paga a partir de agosto e a última os servidores só vão receber lá em fevereiro do ano que vem. Todo esse projeto de reposição foi construído junto com o sindicato dos servidores municipais, de forma aí para evitar qualquer mobilização no sentido de greve. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a expectativa é de que o projeto seja sancionado pelo prefeito Dudeler ainda nesta semana. Fabiane, uma correção, tá? Pazza. Eu errei, eu errei o seu nome. Como uma boa italiana, você vai me perdoar. Obrigado, obrigado.